Música Na manhã desta quinta-feira foi realizada uma operação denominada João de Barro no Presídio Padrão de Calhazeiras A revista foi coordenada pela direção do presídio e agentes penitenciários Com apoio do GPOI, 6º Batalhão de Polícia Militar, do BOP, Canil, Força Tática e militares do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Nas celas revistadas foram encontrados 6 papelotes semelhantes a maconha, 37 espetos, 15 facas, 15 celulares, 20 fones de ouvidos, 3 baterias, 1 chip e 22 carregadores Durante a revista, um dos apenados chegou a passar mal e foi socorrido pelo SAMU para o Hospital Regional de Calhazeiras Todo o material apreendido ficou sob a disposição da direção da penitenciária E eles esconderam todo esse material ilícito, drogas, celulares, facas, nos buracos das paredes Ou seja, se utilizava desse meio Para que pudesse camuflar e esconder o produto ilícito com certeza com figura de falta grave A gente trabalha com um sistema de revista, porém o sistema de revista ainda não é eficaz Estamos trabalhando para que ele se torne eficaz, para que possamos assim inibir e até mesmo reprimir Essa prática ilícita que com certeza prejudica o mandamento do serviço e a segurança de uma penitenciária A gente identificou essa situação e vai ser processo de análise A gente vai verificar por onde está entrando, como está entrando A forma como isso está sendo introduzido na penitenciária E com certeza tomaremos as devidas providências que o caso requer